A gente pensa que ao romper do dia, o galo canta pra saldar o sol, mas quando canta o galo de insonente, se eu tivesse dente, só usava eucalol. Pela manhã, noite, após as refeições, use creme dental eucalol para remover o amarelo dos dentes. Creme dental eucalol. Eita é a colheita de milho, do meu amigo Keno e a do Bubu. Graças a Deus, eu dona Maria de Olasca. Rony Credits. A senhora vai estar lá na loja do Rony Credits? Voou. Em breve? Em breve. Conhecer a loja? Conhecer a loja. Fazer o empréstimo? Isso. Muito bem, hoje a programação especial, nós estamos aqui nos estúdios da 87 Rio Jacu, da 87,9 Rio Jacu, visitando pessoas maravilhosas que fizeram história aqui na nossa região, como a Dorinha Oliveira, que trabalhou na Rádio Agreste. Uma voz inconfundível, uma voz que marcou muita gente aqui. Então fica ligado aqui na programação da Nordeste TV. Sejam muito bem-vindos, uma ótima tarde para vocês, estamos aqui no programa Sábado à Tarde, eu sou Dorinha Oliveira e o nosso programa segue até às 5 horas, é um programa que começa às 2 da tarde e segue até às 5. Em seguida vem o Josivan Lubão e essa programação da Rio Jacu. Vamos agora entrar na sequência Falar de Amor, homenageando o saudoso Jô Soares. Paulo, por favor, manda aí a música para a gente iniciar aqui a sequência Falar de Amor. Imagine só o encontro de Jô Soares e o rei Roberto Carlos, a gente abre o Falar de Amor às 4 horas e 6 minutos. Gente, muito importante a gente poder valorizar os nossos comunicadores que mudaram, abençoaram tantas vidas com programações, com canções, com mensagens. Mensagens que chegaram no momento em que você estava deprimido, triste, desanimado e de repente com seu radinho de pilha naquela época, na zona rural, naquela solidão. Não existia redes sociais, alguns nem tinham TV, mas através dessa voz, através dessa unção, através das canções, muitas vidas foram impactadas. Eu estou falando de Dorinha Oliveira. Minha amiga, muito obrigado por nos receber aqui através da Nordeste TV e a retransmissão da TV Gazeta do Rio de Janeiro. Dorinha, você fez história, você abençoou muitas vidas, como eu acabei de falar aqui, né? Você não sabe, mas quantas pessoas foram agraciadas, pessoas que estavam deprimidas, pessoas que estavam vivendo momentos difíceis, porque isso é muito comum na vida de todas as pessoas. Até Jesus viveu isso, né? Ele disse, pai, se for possível, passe de mim este cálice. Mas Deus usa pessoas como você e tantas outras, Fernanda Mendes e tantas pessoas que já passaram por esses estúdios e outras rádios também, que Deus colocou na Terra para abençoar, para cativar tantas vidas. Minha amiga, bem-vinda a esse programa Nordeste TV e que Deus abençoe a sua vida e faça suas considerações agora. Meu amigo Marco Pontes, você presta um serviço aqui, né? A gente que às vezes perde um evento que aconteceu, pode acompanhar em casa ele através do seu programa, né? Bom, eu trabalhei, como você falou, fui a fundadora da Rádio Agreste, fiquei cinco anos, me ausentei, voltei, passei mais um tempo, depois parei, estamos aqui na Rio Jacu desde 2017, aqui tem o Aldi Ascioli, a Fernanda Mendes, Joelma Lemos, Barbosa Salles, tem o cantor nosso querido Ivan Carlos, tem a Ludmila Félix, a Genô, Alexandre, que é com o Casarão da Saudade, e outros companheiros que eu possa ter esquecido, que já passaram aqui, tem o Lenilson Massena, o filho do seu miúdo. Estamos todos os sábados, das duas da tarde às cinco horas, com o sábado à tarde. E eu agradeço muito os nossos ouvintes que a gente aqui na rádio, fazendo o nosso programa, às vezes não conhecemos, não sabemos quem está distante ouvindo, mas que para a gente é um imenso prazer, nos honra muito os nossos ouvintes em qualquer lugar, aqueles que se apresentam para a gente, e alguns que a gente não conheceu e às vezes nem vai conhecer, mas o rádio tem essa magia, cem anos de rádio, não é um privilégio fazer parte? Com certeza, um privilégio, né? Eu estou vendo que você está fazendo uma homenagem agora ao Jô Soares, que realmente foi uma pessoa maravilhosa, que abrilhantou nossas noites, e eu ouvi uma mensagem muito linda do Jô Soares, né? Ele dando uma entrevista antes de falecer, que ele gostaria de ser lembrado pela alegria que ele trouxe às pessoas, e por não ter feito mal a ninguém. Então essa é uma mensagem linda, uma mensagem singela para os nossos dias, de um mundo com tanta turbulência, tanto egoísmo, sangue nos olhos, faca nos dentes, de tantas pessoas que vivem por aí, destruindo e passando por cima de tantas outras pessoas. Fica a mensagem do Jô Soares, fica a mensagem da minha amiga Dorinha Oliveira, que continua com o mesmo brilho, da mesma forma, né? Através da Rádio Agreste. Deus abençoe a todos os comunicadores aqui da Rio Jacu, Aldi, todos Lenilson. Em breve estarei no programa do seu Agenô também, participando dos Repentistas, que é uma cultura que a gente tem que valorizar, que são os nossos artistas. Então eu quero mandar um abraço a todos vocês. Dorinha, muito obrigado por nos receber, seu esposo também. Paulo, muito obrigado, viu Paulo, por nos receber aqui também. Obrigado a você, o Marcos Pontes, e é uma honra aqui recebê-lo aqui na nossa rádio, quer dizer, na nossa que a gente considera, né, com a rádio comunitária e a serviço do povo. Pois é, né, hoje é fácil porque você dá uma busca, né, tem a nossa página, a Rio Jacu que está aqui, né, 87,9 FM, e você tem, pode sintonizar pelo Rádios Net, né, na página da nossa emissora também. Certo? Então 87,9 FM é uma rádio comunitária aqui de Santo Antônio, e nós temos uma honra de termos ouvintes em todo o Brasil e o mundo, né, que a internet não tem fronteiras. O nosso muito obrigado a você, Marcos, toda a sua equipe, e obrigado a direção da Rio Jacu que permite estarmos aqui no sábado à tarde com o Falar de Amor, e é uma honra, a gente agradece os nossos ouvintes em qualquer lugar. Muito obrigada. Amém, Deus abençoe você, continue ligado e sintonizado. Você que está no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiânia, norte e sul do país, sintoniza aqui, viu? Vai ficar aqui o endereço da rádio para você poder baixar o aplicativo e ouvir e matar a saudade dessa programação maravilhosa aqui de Santo Antônio, do Salto da Onça. Fernanda Mendes também, aquele abraço carinhoso, minha amiga, Deus te abençoe. E agora vamos lá na casa da Dona Maria do Lasc, continua ligada aí. Boa tarde a você, ouvinte, que nos dá a honra da sua audiência. Bem, como você bem sabe, o seu compositor, toda semana, homenageia um compositor brasileiro. E essa semana temos um compositor que é bastante conhecido, mas não tão assim, que poderia ser mais valorizado. Quem tem esse detalhe é o Renato Vasconcelos. Vamos lá. A história de um sucesso que foi criado meio que por acaso, eu diria, né? Essa música, ela foi feita em um momento meio que despretencioso. Valdixoriano, né? Que nos deixou aí no ano de 2008, artista super consagrado e que tem uma história bem interessante sobre essa música, né? Que é considerado aí o seu maior sucesso, entre tantos, né? O caso ocorreu no ano de 1973, o Valdixoriano já era um artista conhecido com seu empresário e no momento do embarque acabou que teve um propininha lá e o voo acabou atrasando muito. Parece que teve uma solenidade, alguma coisa relacionada a forças armadas. E como ele era muito conhecido também, acabou ficando ali no saguão, dando autógrafos. E como eles estavam muito cansados e com fome, o seu empresário soltou a pérola, né? A preciosa pérola, a frase, poxa Valdix, eu não vou ficar aqui não, porque eu não sou cachorro não. Aquilo ali de forma despretenciosa ninguém imaginava, mas despertou no Valdix. E se tornou aí o maior sucesso da carreira do Valdixoriano. Então são essas histórias assim, bem interessantes, bem peculiares, que a gente não imagina, né? É isso aí, você está tendo o privilégio de participar hoje de uma programação diferenciada, os bastidores aqui da 87,9.9 FM, a Rio Jacu. Continua ligado. Eita, atolou, 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 atolou. Dos músicos do Brasil e de todo o mundo. 4x4, o programa que tem o ritmo do jazz e da música instrumental brasileira. Nova Excélsior, FM pra quem sabe. De onde assim? Vem de São Antônio. O que é que teve lá? É um futebol. Ganharam, ganharam? Perdemos de 1 a 0 pro Palmeiras de 2 a 0. Mas o time foi bom demais, graças a Deus. Cadê o time? Cadê o time? Perdeu, mas o América está de parabéns. América de Cachazeiras, é? Disseram que ia dar uma goleada. Isso aqui fica a lembrança pra eles, que eles disseram que ia dar uma surra na gente de 3 a 0, mas a gente está vivo. O presidente do América manda um recado pra ele, que a gente ainda vai se enfrentar um dia ainda, que a gente não está morto não. E o América é América, aquele cara é dos quilombolas de Cachazeiras. Parabéns, parabéns. É isso aí, meu amigo. A gente perdemos de 1 a 0, mas foi bom, foi um jogo bom. O jogo foi arrojado mesmo? Foi arrojado mesmo. É assim mesmo o jogo, né? Eles prometeram uma goleada? Foi, prometeram dar uma goleada, mas não deu. Aí perdemos de 1 a 0. Arrojado. Arrojado o jogo. Vai ter revanche. Vai ter revanche. É, exatamente. Viu, não é não? É. Tivemos oportunidade de fazer o gol, né? Mas não fizemos, mas levemos. Mas é assim mesmo, né? O jogo. Parabéns aí à turma aí, viu? Até a próxima, até a próxima. Um abraço aí pra essa turma maravilhosa de Cachazeiras. E é isso aí. Oportunidade. Mas graças a Deus foi bom. Eu gosto assim. Até com a bola. Tô com a bola ainda. Graças a Deus foi bom. A pessoa perde, mas perde satisfeito, tá entendendo? Porque cada um time, um time ou outro, tem que ganhar, né? Dá um abraço à Dona Maria do Lasque agora. É? Dona Maria do Lasque? É. Cadê ela? Eu dou um abraço. Muito bem. Ela é minha amiga e o filho dela é muito meu amigo também. Graças a Deus. Eu, Dona Maria do Lasque. Pela manhã, à noite, após as refeições, use creme dental eucalol para remover o amarelo dos dentes. Creme dental eucalol para remover o amarelo dos dentes. Vai cá. Os caras estão trabalhando. Quero distância de quem está trabalhando. Vem aqui, Dona Maria. Não é trabalhar, rapaz. De quem está vagabundando desse jeito. Que isso, Dona Maria? É. Porque você dá um coixe tão grande, os povos ali, ajuntando um milho. Ele vem com esse coixe, né? Mas eu não digo, rapaz. Eu digo, eu digo. Olha aí. Vamos falar com o Ninho. Ninho da banca. Ninho prometeu uma queixada para a senhora aí. Está sabendo? Não. Esse marco aí. Ninho, já está perto de botar a queixada? Eu sei que ele prometeu. Aqui tem o tapete de um dente que eu vou mandar arrancar porque cabe um quilo de carne dentro dele. Dente? Sim. Aí eu vou mandar arrancar. Tem nada a ver. Vai demorar. Vai demorar? Vai. Bora ver aqui o menino trabalhando comigo. Vem aqui, Tiago. Bora ver. Agora? Sim, vai rapaz. Ei, não esconda não, viu? O que é que é? Hoje eu estou meio espritado para fazer o repoteringulir esse bicho aqui bem ligeirinho. Você deixa ele fazer isso, amigo. Não deixa. Não para aí. Eu estou só escutando aqui as conversas dele. Porque ele está bravo, viu? E aí, está miota essa beia? Eu estou paralisado. Nem, nem, nem. Olha lá. Hoje eu não bontei aqui dentro da minha cueca. Está morto isso aí. Isso é o falecido. Está morto. Eita, é a colheita de milho do meu amigo Keno e a do Bubu. É a do Bubu, é? É a do Bubu, é? É. É que é o padre Keno. É o padre Keno, é? Não, é não. Olha aí. Você participando hoje aqui do Globo Rural. Globo Rural, é? Eita, dona Maria. Eu li o opiçacando. Como é que é, dona Maria? É um lambutando e o outro ensacando. É lambutando. Né? Tiago, fica aí, Tiago. Aqui é assim, ó. Fala ao vivo, ó. Aqui que é um burrinho passando fome. É 100 reais um saquinho na rua. Eita. Dona Rural, você acompanhando aqui a colheita de milho na forrageira. Isso aqui é para alimentar os porcos dele, viu? Isso é para alimentar os porquinhos, né? É. É para o cavalo dele, do menino. O cavalo do Adu é ele mesmo? É de Dudu. É? É de Dedê. É o cavalo do Dudu ou é ele mesmo que come? É o cavalo que come. Quer os dois, não? Não. Maria, e a festa do São Pedro Povão foi boa? Foi. Eu achei bom, viu? Achasse. E quem achou bom foi os povos. Foi, né? Isso aí que ele fala. Vamos dar um alô agora para os nossos amigos que estão nos assistindo agora. Silvani, Silvani Segurança, que fez as... Foi seu guarda-costas, não foi, dona Maria? Silvani, né? Ele protegeu mesmo? Protegeu e ele é um camarada bom, viu? Ele me segurava assim, ó. Era. Ele era... Mesmo assim, bem devagarzinho, eu não podia treinar assim, ó. Treinado, viu? Parece que era assim, hein? Era para ninguém encostar na senhora. Era. Ó, Silvani, valeu, viu? Silvani é treinado, viu? Eu gostei muito dele, viu? Porque ele faz... Fez gosto mesmo. E a senhora se sentiu importante, foi? Foi. Foi demais, rapaz. Você com uma segurança, eu digo, é, rapaz. O que é que não pode, né? Olha aí, Deus é bom, né? Não é não? Nada mais. Os cabras que bebem lá, que agarram a dona Maria, se apaixona e lá vai, né? Eu estou me lembrando do gato. Qual gato? O homem que disse, dona Maria, a sua gatinha da minha, eu digo, debaixo da cama da sua tia. E tinha outro, pode dizer, do chapéu de couro. Era, né? Era. Minha vida é um tesouro. Nada. Foi uma mulher que ensinou, pode dizer, mas isso daí eu não digo não. Fez? É, é porque cabra do chapéu de couro no... Eu estudei, vice-maria, eu digo, mas vocês já estão botando roupa, né? Eu digo, eu sou meia doido, rapaz, eu não mudo nem a roupa. Cabra de chapéu de couro? Não sei como um tesouro, que é danado pra zoar. Provar aquela não. Cuidado, não é não? E tá havendo muitos negócios que o povo tá achando ruim. É, rapaz. Né? Mas isso aí é besteira. É só do chapéu de couro, né? É. Meu amigo Silvani, um abraço pra você, né? Um abraço pra Silvani, trabalha com a sua equipe de segurança. Quem quiser contratar a Silvani, fala com a Nordeste TV que a gente passa o contato pra vocês. Muito ético, muito sério, né? Protegendo a gente, pra onde eu ia ali atrás. É verdade, tem que ser assim, né, dona Maria? É, ali é um camarada, pra dizer que é um camarada bom, né? Perfeito. É, é. Pra, mas é bom. Ele foi, tá aqui, ó, e pra você. Valeu Silvani, um abraço a Du Bubu também, né? Foi, é. A Du Bubu? A Du. E pra um camarada que eu vou mandar um alô também, pra Eudo. Lá vai, Eudo, pra você, meu amigo. E de onde esse Eudo? Rapaz, o nome do lugar, já me esqueci, é longe, sabe? Esse Eudo, um abraço pra você. Sim. Tem uma ali, ó, tá aí, bebendo. É? É. Então, bergue também de Goiânia. De preto aí, é. Bergue de Goiânia. Bergue de Goiânia. Viu? Vai pra você, salô. Ó, tem um cara também muito bacana, que tá sempre pedindo, mora no Braga. Meu amigo Bandeira. Bandeira, manda um abraço pra ele. Ixi Maria, logo é Bandeira, lá vai Bandeira. Eduardo Bandeira, Eduardo Bandeira. A você, como? Eduardo Bandeira. Eduardo Bandeira? Isso. É. Você quer fã número um da senhora? Pronto. Obrigado, meu amigo. Eduardo Bandeira, meu irmão Manuel Pontes, minha cunhada Vânia, que também quer, disse que ela vai fazer um beiju bem gostoso, a Vânia, viu, Emanuel, se querem vir aqui pra trazer pra senhora esse beiju, beiju de coco. É. A mulher do seu irmão? É, Vânia. Mas, rapaz, ele disse que gosta muito de Deus. É? Ele disse. Disse a Ivete. Isso. Disse a Ivete na festa. Pronto. Disse a Maria, eu gosto muito da sua mãe e você é fia dela. Diz, sou. Verônica também? Ah, a irmã Verônica é a mãe do Tiaguinho também. Vai pra você, Verônica. Que esse abraço de Maria do Lasque, viu? Mãe do Tiago. A mãe do Tiago que tá aqui com a gente hoje, comigo. Pronto. Então, Vânia, Emanuel, Tiago, Berg, Silvani, Eduardo Bandeira do Braga. Tem muita gente aí que nos assiste, que gosta da senhora, né? Que gosta de mim, que assiste, né? Que gosta muito. Pô, gosta muito. Mas, Marcos... Eu tô pensando em um besouro. Cabra do chapéu... Não, Marcos, para com essa... Ah, com isso, Marcos. Eita, povo danado. Ó, vamos encerrar a nossa programação aqui. Se tiver mais alguém, tem alguém pra mandar um abraço aí, Tiago? É tanta gente nos assistindo, né? Tem gente de tudo quanto é lugar desse Brasil que aprecia. Ah, o meu amigo Damião também. Meu amigo Damião que tá com sua netinha doente. Que Deus abençoe. Viu, seu irmão Damião? Deus chegue com providência na sua vida. Minha amiga Fernanda Mendes, Dorinho Oliveira, o Moraes, o seu esposo, a turma da rádio Rio Jacu, o Aldir, o Lenilson, todos que compõem essa emissora maravilhosa e levando alegria e informação pro povo aqui de Santo Antônio e toda a região que acompanham também pela internet. Então, quer mandar um alô pro pessoal da rádio Rio Jacu? Hum? Rio Jacu. Rio Jacu? É. FM. Ixi, Maria. Maria, pra encerrar, tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Pra encerrar aqui? É, inscreva nesse canal e deixa o LASC, né? Isso. Mas tem que se inscrever mesmo. Tem, tem que se inscrever no LASC mesmo. Mas tu acha negócio difícil pra eu, né? Nada, a senhora é um artista. Porque, sabe por quê? É porque você fala bem, né? E eu não sei falar. Quem disse pra senhora? Sabe falar bem. Cada um tem seu dom e Deus lhe deu um dom. Muito bem, só tem uma vozona grossa, o povo gosta. Esse marca. Doutora Maria, em breve nós estaremos onde? Em Rony Crede. Isso. Pronto, né? Rony. Crede. Alô, meu amigo Rony Crede. Em breve, até Dona Maria do LASC vai fazer uma visita à sua loja e será um grande sucesso. Você que não conhece aqui em Santo Antônio do Saldão, ao lado do Banco do Brasil, visita Rony Crede. Você não manda eu dizer o nome dele, não, viu? Por quê que a senhora não sabe? Eu não sei o... De Rony Crede. Dizendo. É, logo, tem um credo no meio. Tchau, gente. Um abraço. O nome... Como é o nome? Rony Crede, né? A senhora vai estar lá na loja do Rony Crede? Vou. Em breve? Em breve. Conhecer a loja? Conhecer a loja. Fazer um empréstimo? Isso. Ah. Fazer uma casa? Pela manhã, à noite, após as refeições, use creme dental eucalol para remover o amarelo dos dentes. Creme dental eucalol. Cadê meu povo de Cajazeira? Eita, porro amado! Tudo bem? Tudo bem, né? Eita, porro amado! Eita, porro amado! As f putas de boca do rumo! Eita, porro amados! Eita, porro amado!